A partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Carlos Henrique, do Republicanos, segundo secretário da mesa da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior que está sendo feita agora pelo deputado Betão, do PT. Vamos acompanhar a reunião. ...de leitura da ata da reunião anterior quando faz uso da palavra para discuti-la o deputado André Quintão. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados Gustavo Aladares e Cásso Soares. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, com a apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei nº 2770-2021 e, tendo essa sido encerrada, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o projeto salve-emendas e a emenda nº 2 e rejeitada a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovada em turno único. O projeto de lei nº 2770-2021 com a emenda nº 2. Nesse passo, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, o projeto de lei nº 2.771-2021 com as emendas nº 1 e 2 e os projetos de resolução nº 1.399-2007, 2.499-2008, 3.840-2009, 2.949 e 2.992-2012, 5.600, 5.601 e 5.602-2014. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei complementar nº 79-2018 com 64 votos favoráveis e nenhum contrário, 52-2021 com 64 votos a favor e nenhum contra, e 55-2021 com 63 votos favoráveis e nenhum contrário. Anunciada a discussão, em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 58-2021, repito, do projeto de lei complementar nº 58-2021, e tendo esta sido encerrada, suscita a questão de ordem do deputado Guilherme da Cunha, prontamente respondido pela presidência. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Guilherme da Cunha, após o que é submetido a votação nominal e aprovado o substitutivo nº 1, salvo emendas, com 61 votos a favor e 3 contra, este prejudicando a emenda nº 1. Visto oposto, são submetidos a votação nominal e rejeitadas, cada um por sua vez, a emenda nº 2 com 13 votos favoráveis e 46 contrários. A emenda nº 3, com 12 votos a favor e 49 contra, e a emenda nº 4, com 13 votos favoráveis e 48 contrários, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar nº 58-2021, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 60-2021, e, tendo isso, esta sido encerrada, fazer uso da palavra para encaminhar a votação da matéria aos deputados Sargento Rodrigues, Elita Arquínio, Duarte Bechir e delegado Elie Grillo, após o que é o substitutivo nº 1, submetido a votação... Deputado Betão, me parece que está havendo uma interrupção... E aprovado, tanto, aprovado em primeiro turno, votação e aprovados... Presidente, estou me escutando, presidente? Sim, agora estamos... Deu uma interrupção de sinal, mas agora me parece que voltou à normalidade. Pode dar a sequência? Pois não. A seguir, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei nº 1.010, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, o projeto de lei nº 2.308, barra 2020, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.772, barra 2021, faz uso da palavra para discutir a matéria do deputado Sargento Rodrigues, após o que, tem o projeto, tem o projeto, sua discussão encerrada. Esse passo é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei nº 2.772, barra 2021, na forma do substitutivo nº 1. ato contínuo, fazem uso da palavra para declaração de voto, os deputados Guilherme da Cunha e Duarte Bechira. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando os deputados e deputadas para a ordinária, de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião, presidente. Obrigado, deputado Betão, pela disponibilidade em fazer a leitura da ata. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, convido o deputado delegado Elie Grillo, que fará uso da sua palavra presencialmente. Sr. Presidente, público que nos acompanha através da TV Assembleia, Senhores deputados, o motivo que me conduz até essa tribuna, Sr. Presidente, é para fazer uma reclamação. Na verdade, eu tenho tentado, ao longo desses meses aí, marcar uma audiência na Secretaria de Planejamento, não consigo, na Secretaria de Educação já vai para mais de um ano e ela não nos atende, não nos responde, não marca a audiência que nós precisamos para tratar da educação de Minas Gerais. A questão da municipalização, a questão da educação precisa ser tratada de perto e parece que a gente não encontra a secretária em Minas Gerais. Então, eu tenho essa reclamação, tenho pedido algumas audiências e não estamos conseguindo. Não vou reclamar aqui do secretário de Infraestrutura, porque a gente, pelo menos, fala com ele no telefone e eu tenho notado que algumas audiências que a gente solicita não estão sendo autorizadas à marcação. Eu tenho a impressão de que o governo, não o governador, mas o governo, nos trata como se fôssemos oposição. Nós votamos com o governo quando é interessante para Minas Gerais. Sempre fizemos isso ao longo desse mandato, mas em muitas oportunidades nós entendemos como foi agora a questão do recurso que deveria ir para os municípios de forma direta que nós votamos contrária à posição do governo. Mas, mesmo assim, nós temos certeza de que o governo precisava de fazer isso. O governo pregou isso ao longo da campanha de que não queria fazer política dentro do governo. e esse recurso sendo transferido diretamente para os municípios, é uma forma de não fazer política com esse recurso do Acordo da Vale. Esse dinheiro sendo repassado aos municípios de toda Minas Gerais, em todos os cantos mineiros, não haverá participação política de forma alguma. Houve um acordo. participação política seria se fôssemos autorizar a acontecer como era antigamente. Antes desse governo, sentava-se na mesa e discutia qual município iria receber isso ou aquilo através de convênio. E esse governo não quer isso. Eu tenho certeza que o governador Zema, que pregou durante a campanha que era fazer uma administração sem politicagem e essa é a forma que eu entendo que nós iremos fazer. Então, eu espero que os componentes do governo entendam a nossa posição e nos dê uma resposta com relação às audiências que nós solicitamos. Precisamos falar com a secretária da Secretaria de Planejamento e com a Secretaria de Educação, que realmente tem dificultado. e eu tenho ouvido de todos os deputados esta reclamação, viu? Que ela realmente não tem atendido os colegas parlamentares. Deixo aqui o meu protesto em relação a essas audiências que a gente não tem conseguido. O assunto é de interesse de Minas Gerais. É de interesse da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e é de interesse dos municípios. Como foi? A votação é desse acordo da Vale, essa PEC, para que os recursos possam ser transferidos diretos ao município. Ninguém mais do que o prefeito, o vereador e o deputado que está lá na ponta, principalmente prefeito e vereadores, sabem de que forma melhor aplicar o recurso e principalmente agora em que estamos vivendo um momento de guerra em combate à pandemia. Covid-19 está aí, colocou todo mundo nas mesmas condições e os municípios têm sofrido com isso, perdido recursos, perdido emprego e chegou o momento desse acordo servir aos municípios de forma mais tranquila, responsável. Acredito que todos os prefeitos irão tratar de forma responsável e não existe nenhum perigo como alguns entendem de forma errada. Confio nos prefeitos de Minas Gerais e sei que eles irão usar os recursos da forma melhor para atender melhor os seus munícipes. Era só isso, seu presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, doutor Eli. Convido agora o deputado Carlos Pimenta para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Boa tarde, senhoras deputadas. Eu tenho, na verdade, presidente, dois assuntos a ser tratados hoje. Estou falando de Montes Claros. Estive ontem participando da reunião o dia todo na Assembleia de Minas. Hoje eu participei na parte da manhã de forma remota. Chegamos a Montes Claros. E o primeiro assunto, presidente, é que ontem, na parte da manhã, talvez eu tive uma das mais importantes audiências nesse ano a ir em BH com o secretário de Saúde, doutor Fábio Bacheri. Acompanhado do doutor Maurício Sérgio, que é o superintendente da Santa Casa de Montes Claros, do diretor também da Santa Casa, o amigo Carlos Lima, nós conversamos e nós reivindicamos do secretário Fábio, Fábio Bacheretti, um dos mais importantes benefícios que o governo pode trazer para a nossa cidade, que é a construção e equipamentos de um CTI pediátrico. Nós mostramos que a Santa Casa de Montes Claros, ela é hoje um dos três maiores hospitais de Minas Gerais e se tratando do setor de obstetrícia e do setor de pediatria. São realizados em Montes Claros hoje mais de 500 partos por mês, nós estou falando em 6 mil partos por ano, talvez só a Santa Casa de Belo Horizonte é que possa ter um volume igual a esse. É a única maternidade de Montes Claros e a outra maternidade que nós temos é ligada ao hospital universitário que é o hospital escola. Então, dos hospitais filantrópicos, dos hospitais que prestam assistência ao SUS, fora o HU, só a Santa Casa tem uma maternidade e só a Santa Casa recebe as parturientes, as mulheres que vão ganhar os seus filhos aqui da nossa cidade. é o hospital de referência em partos para toda a região. São a obstetrícia de alto risco, os partos de alto risco são todos eles praticados aqui na cidade de Montes Claros. A maternidade da Santa Casa é o símbolo, né, desde a época, já um símbolo centenário, desde a época dos primórdios da existência da nossa cidade. Ela completa 150 anos de existência e a cidade de Montes Claros completou neste mês, no último dia 3 de julho, 164 anos de existência. Então, é um hospital símbolo, é um hospital referência, é um hospital que precisa não só do CTI pediátrico, mas precisa também de investimentos na área da obstetrícia. O bloco cirúrgico da obstetrícia, do setor de obstetrícia de partos de cesarianos da cidade de Montes Claros, ele hoje é integrado a um bloco cirúrgico da cirurgia geral. E a Santa Casa já tem construído um local para que a gente possa mudar o bloco cirúrgico para esse local, liberando quatro salas de cirurgia para a cirurgia geral, a cirurgia de emergência, que toda ela praticamente, na grande maioria é feita na Santa Casa. Então, nessa audiência que tivemos com o doutor Fábio, ele que é um médico, que é hoje o nosso secretário de saúde, tem feito um trabalho muito bom, um trabalho diferenciado no atendimento à saúde pública do nosso estado, principalmente no combate à Covid, nós estamos vendo aí os números expressivos, doutor Fábio, ele concordou conosco em gênero, número e grau de que é preciso investir na Santa Casa de Montes Claros. Aliás, esse programa que está sendo lançado, o Valor a Minas, é um programa que vai exatamente ao encontro dos hospitais que dão resolutividade na saúde pública. E a Santa Casa é um desses hospitais, não só de Montes Claros, não só do norte de Minas, mas de toda Minas Gerais. O programa Valor a Minas vai trazer benefícios, investimentos nesses hospitais. E nós mostramos ao doutor Fábio a importância de se aplicar os recursos do governo do estado neste hospital, que é o hospital de referência. Então, acertamos, doutor Fábio, o secretário de saúde vai conversar com a sua equipe, parece que a reunião vai acontecer amanhã, aliás, na sexta, na próxima sexta-feira e ele vai levar o pleito de Montes Claros. Qual é o pleito de Montes Claros? Qual é o pleito da Santa Casa? Primeiro, construir o CTI pediátrico. Nós estamos falando de uma cidade, de uma região. Nós estamos falando em números de dois milhões de habitantes do norte de Minas que não tem, pasme, meu amigo Carlos, Carlos Henrique, não tem um leito de CTI pediátrico. Nós temos os leitos de CTI neonatal, na Santa Casa, no Hospital Universitário. Nós estamos falando de uma cidade que tem mais de uma centena de leitos de CTI adulto, que prestou um grande trabalho, principalmente agora, nessa época da pandemia, da Covid, do coronavírus, mas nós não temos um leito sequer de CTI pediátrico. Todas as outras regiões possuem os seus leitos de CTI pediátrico. E o norte de Minas não tem. Se uma criança de 10 anos, 9 anos, 8 anos, 14 anos, sofre algum acidente ou tem alguma patologia grave e precisa ser internado no leito de um CTI pediátrico, nós só temos duas opções. Ou adaptar um leito no CTI adulto ou no apartamento para atender essa criança, ou então encaminhar para Belo Horizonte, como foram encaminhadas várias crianças picadas de escorpião com acidentes de traumatismo crânianos e aqui em Montes Claros nós não temos. É uma cidade de quase 500 mil habitantes. É uma região de 2 milhões de habitantes e que precisa desse CTI pediátrico. Então, nós passamos para o doutor Fábio. O doutor Maurício foi muito taxativo. Ele mostrou que a Santa Casa quer fazer essa parceria, que a Santa Casa está preparada com a sua equipe de profissionais que já tem os leitos construídos com recursos da Santa Casa e com recursos repassados pelo deputado federal doutor Marcelo de Freitas, delegado da Polícia Federal. Então, nós já temos a construção física desses leitos e nós precisamos adequar esses leitos, equipar esses leitos com expiradores, com monitores cardíacos, para que a gente possa ter pelo menos dez leitos de CTI pediátrico. Esse foi o primeiro pleito. O segundo pleito que nós passamos ao doutor Fábio é para o investimento na Santa Casa de Montes Claros para que a gente possa construir um novo centro obstétrico. Esse centro obstétrico terá sala de cirurgias para poder fazer as cirurgias necessárias, de urgência, cesarianas, e terá também os leitos de observação para enfermarias no atendimento aos pacientes do SUS. Então, nós estamos falando numa cidade de 164 anos, que o senhor conhece, Carlos? O senhor já esteve aqui várias vezes, o senhor muitas vezes desce no nosso aeroporto para ir para o Vale do Jequitinhonha nas suas caminhadas. Você é um deputado que eu respeito muito, trabalhador. você é aquele deputado que vai lá no local, que participa da vida dos locais. Eu quero te pedir o seu apoio, juntamente com os deputados da bancada do Norte, para que a nossa cidade possa ter esses benefícios. Olha, nós estávamos na lista da construção dos hospitais regionais, meu presidente, e agora a gente vê aí que foram escolhidos sete hospitais e, mais uma vez, Montes Claros foi preterida na construção do hospital regional. Tudo que acontece nessa região, nesse Grande Norte, em último porto seguro, deságua em Montes Claros. E a Santa Casa é esse receptáculo. Nessa semana mesmo, teve um acidente na BR-135, quando uma carreta bateu no micro-ônibus, ferindo 14 pessoas, inclusive com pacientes graves, com traumatismos diversos, todas essas 14 pessoas vieram para Montes Claros e vieram para a Santa Casa de Montes Claros. Quem vive o dia a dia desse grande hospital sabe do que eu estou falando. Então, nós precisamos hoje, a obstetriz da Santa Casa, ela tem quatro salas de cirurgia num bloco cirúrgico que já é pequeno e que precisa construir esse novo bloco. Então, nós estamos aí muito alegres com essa reunião, com o secretário de Saúde. Ele vai nos dar uma resposta positiva. Essa construção do novo centro obstétrico da Santa Casa, do CTI pediátrico, ela virá quase que num regime de compensação pela não escolha da nossa cidade para receber recursos da Vale e poder adequar sete hospitais regionais e Montes Claros que o Código de Flores. Então, eu quero cumprimentar o doutor Maurício, eu quero cumprimentar o delegado da Polícia Federal, o deputado federal Marcelo de Freitas. Eu quero cumprimentar o prefeito de Montes Claros, Carlos, que tem feito um trabalho excepcional, um homem correto, um homem justo, que fundamenta toda a sua vida na ética, na probidade, na honestidade, que tem feito também um grande trabalho através da Secretaria de Saúde, administrada e com a gestação da Secretaria Dulce na área da Saúde Pública de Montes Claros. Então, nós estamos numa cidade correta, uma cidade certa, uma cidade que precisa desses investimentos. E é por isso que eu retornei hoje a Montes Claros com o meu coração, sabe, mais leve. Meu coração hoje, ele teve, ele está hoje mais tranquilo, porque nós recebemos do secretário Fábio a certeza de que os nossos pleitos serão analisados e serão atendidos. isso é muito importante para nós. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto, Carlos, eu falava quando o senhor desce aqui em Montes Claros no aeroporto, eu quero tratar exatamente das empresas de transporte, de transporte aéreo que servem à cidade de Montes Claros. Eu estou falando de uma maneira geral da Gol e estou falando da Azul. E queria fazer hoje um alerta, fazer hoje uma sobrevisa uma solicitação e nós vamos transformar essa solicitação nossa numa denúncia à ANAC, porque está impraticável viajar para Montes Claros. Primeiro, por três motivos. Primeiro motivo, nós não temos uma constância de voos. Amanhã, se você olha no seu celular e vai marcar uma passagem de Belo Horizonte para Montes Claros ou de Montes Claros para Belo Horizonte, você olha lá três horários. às vezes na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Quando é depois da manhã, simplesmente eles acabam com o voo da parte da tarde e fica um voo na parte às seis horas da manhã e o outro voo à noite, às 19 horas. Então, você não consegue marcar uma agenda em Belo Horizonte. Nós estamos... A cidade de Montes Claros é uma cidade hoje que tem a sua economia fundamentada na indústria. nós recebemos industriais, nós recebemos pessoas do mundo todo, do Brasil todo, e quando eles chegam para marcar uma passagem, um dia tem uma passagem de manhã, no outro dia já não tem essa passagem, num dia tem às seis horas da manhã, no outro dia só tem às dez horas da manhã. Então, é aquela insegurança, aquela incerteza. E o pior de tudo, o preço da passagem. Ninguém consegue viajar de Montes Claros para Belo Horizonte sem pagar no mínimo mil e cem reais, mil e trezentos reais. Olha bem, é um absurdo. Isso não é uma passagem de ida, não é uma passagem de volta. Eu estava acessando um site aqui, só para você ter uma ideia, um site que é de uma empresa que faz, que vende passagens, que vende pacotes turísticos, e exatamente fundamentada, é a CVC, e fundamentado nos voos da Azul, eu estava olhando aqui, olha bem, se você sair hoje de Montes Claros e for para o Costão do Santinho, que é um resort, cinco estrelas, ficar lá seis dias ao Inclus, com passagem e de volta, com o transporte do aeroporto para o hotel, e do hotel para o aeroporto, com cinco dias de hospedagem, e com alimentação, cinco alimentação por dia, café da manhã, almoço, alimentação à tarde, alimentação à noite, enfim, jantar, você vai pagar uma parcela de R$ 2.668,00, dividida em 12 vezes de R$ 222,00, mas se você for comprar uma passagem, está aqui, está aqui, o celular está dando para ver aí, Costão do Santinho, cinco dias ao Inclus, passagem de ida e volta, hotel cinco estrelas dos R$ 2.668,00, 12 parcelas de R$ 222,00, mas se você for comprar uma passagem de ida e volta, Montes Claros para Belo Horizonte, Belo Horizonte para Montes Claros, você vai pagar R$ 2.600,00, olha bem que absurdo, você sai daqui de Montes Claros, vai para o sul do país, hotel cinco estrelas ao Inclus, comida de graça de manhã, de tarde e de noite, ficar no hotel cinco estrelas, o mesmo preço de uma passagem de Montes Claros a Belo Horizonte e de Belo Horizonte a Montes Claros. Então, só mais um minuto, Carlos, eu quero então mostrar a minha indignação. Não basta você ter uma empresa de transporte aéreo da qualidade da Azul, não estou questionando a qualidade da empresa, mas estou questionando neste momento para terminar. A falta de respeito com o povo de Montes Claros do norte de Minas que usa essa passagem, porque nós não temos constância de rolos, você não pode confiar nos rolos da Azul e o preço ir de volta para Belo Horizonte está mais caro do que você sair daqui e ir para um hotel cinco estrelas no sul do país com medo bom e do melhor durante cinco dias e voltar para Montes Claros. Muito obrigado. Obrigado. Um forte abraço, deputado Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertos as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência no uso de suas atribuições reforma despachos anteriores e determina que os requerimentos 8.406, 8.407 e 8.409 de 2021 que haviam sido distribuídos à Comissão de Segurança Pública sejam redistribuídos à Comissão de Direitos Humanos para a deliberação em razão da natureza da matéria nos termos do inciso 3º do artigo 103 do Regimento Interno. A presidência comunica que foi aprovada conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno requerimento nº 8.647 de 2021 da Comissão de Educação publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Segurança Pública comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 6 de julho de 2021 ciente publica-se. Requerimento ordinário 1058 de 2021 da deputada Beatriz Serqueira solicitando seja o projeto de lei complementar nº 53 de 2021 de sua autoria desanexado do projeto de lei complementar de 48 de 2020 do governador Romeu Zema. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232 combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. A presidência tendo em vista desanexação do projeto de lei complementar 53 de 2021 da deputada Beatriz Serqueira do projeto de lei complementar 48 de 2020 do governador do estado encaminha o projeto de lei complementar 53 de 2021 às comissões de justiça de administração pública e fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 192 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Atenção, senhores e senhoras deputadas, discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei 2707 2021 do governador do estado. Em discussão o parecer. Não há oradores escritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o parecer. Cileges. 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 Votaram sim 16 senhores e senhores deputados. Nenhum voto não, nenhum voto branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 2707-2021. Parecer de redação final do projeto de lei 2770-2021 do governador do estado. Em discussão o parecer. Não há oradores escritos. encerra a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação. Parecer. Você acompanha a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei do governador que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor das unidades orçamentárias Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e Fundo Especial do Ministério Público do Estado. Vamos acompanhar. votaram sim dezenove senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado parecer de redação final do projeto de lei 2770 de 2021 parecer de redação final do projeto de lei 2771 de 2021 do governador do estado não há oradores escritos inserce a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o parecer em votação agora o parecer de redação final do projeto do governador que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais vamos acompanhar votar o sim 17 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 2771 de 2021 parecer de redação final do projeto de resolução 1393 de 2007 da Comissão de Fiscalização Financeira em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai se meter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o parecer em votação agora o parecer de redação final do projeto que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2006 lembrando que todos esses pareceres de redação final que estão sendo votados agora são relativos a projetos que foram aprovados na manhã de hoje aqui no plenário da Assembleia vamos acompanhar a votação votaram sim 19 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução 1399 2007 parecer de redação final do projeto de resolução 2492 da comissão de fiscalização financeira em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação parecer em votação agora o parecer de redação final do projeto de resolução da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2007 esse projeto foi aprovado na manhã de hoje na reunião extraordinária realizada aqui no plenário da Assembleia vamos acompanhar a votação votaram sim 20 senhores senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução 2492 de 2008 parecer de redação final do projeto de resolução 3.840 de 2009 da comissão de fiscalização financeira em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai se meter a palavra a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se lede sem votação parecer você você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de resolução da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2008 esse projeto foi aprovado na manhã de hoje na reunião extraordinária de plenário vamos acompanhar a votação votaram sim 17 senhores e senhoras deputados nem voto não nem voto branco portanto está aprovado parecer de redação final do projeto de resolução 3842.009 parecer de redação final do projeto de resolução 2949.0012 da comissão de fiscalização financeira em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de resolução da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2009 projeto aprovado na manhã de hoje na reunião extraordinária de plenário vamos acompanhar a votação do parecer de redação de redação votaram sim 17 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução 2949-2012 parecer de redação final do projeto de resolução 2.992-2012 da comissão de fiscalização financeira em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se ledes em discussão parecer melhor em votação parecer em votação agora o parecer de redação final do projeto de resolução da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2010 esse projeto foi aprovado na manhã de hoje na reunião extraordinária de plenário vamos acompanhar a votação votar o sim 19 senhores e senhoras deputados nenhum voto branco está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução 2.992 de 2012 parecer de redação final do projeto de resolução 5.600 de 2014 da comissão de fiscalização financeira em discussão parecer não há oradores escritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se ledes em votação parecer em votação agora o parecer de redação final do projeto de resolução da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2011 esse projeto foi aprovado na manhã de hoje na reunião extraordinária de plenário realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa vamos acompanhar a votação votaram sim 18 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado parecer de redação final do projeto de resolução 5.600 de 2014 parecer de redação final do projeto de resolução 5.601 de 2014 da comissão de fiscalização financeira em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação parecer 2007 2007 você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de resolução da comissão de fiscalização financeira orçamentária que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2012 esse projeto foi aprovado na manhã de hoje na reunião extraordinária de plenário vamos acompanhar senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução 5.601 de 2014 parecer de redação final do projeto de resolução 5.602 de 2014 da comissão de fiscalização financeira em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação parecer você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de resolução da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que aprova as contas do tribunal de contas do estado referentes ao exercício de 2013 lembrando que todos esses projetos que estamos tendo agora a votação do parecer de redação final eles foram aprovados na reunião extraordinária de plenário realizada na manhã de hoje vamos acompanhar a votação votado sim 17 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução 5.602 de 2014 parecer de redação final do projeto 3.788 2016 do deputado Elita Arquínio em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silésio em votação parecer você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei do deputado Elita Arquínio que autoriza o poder executivo a doar um imóvel ao município de Patos de Minas vamos acompanhar a votação lembrando que todos esses projetos foram aprovados na reunião ordinária de plenário extraordinária de plenário realizada na manhã de hoje vamos acompanhar então a votação dos pareceres de redação final votaram sim 18 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 3.788 de 2016 parecer de redação final do projeto 5.454 2018 deputado Fábio Avelar em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai suplementar a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silêncio em votação parecer você acompanha agora a votação do parecer de redação final de um projeto de lei do deputado Fábio Avelar de Oliveira que dispõe sobre a desafetação de um trecho de rodovia autorizando o poder executivo a doá-lo ao município de Araújos vamos acompanhar a votação votar o sim dezoito senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o parecer de redação final do projeto 5.454 2018 parecer de redação final do projeto 5.493 2018 deputado Tito Torres em discussão parecer não há oradores inscritos e certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silêncio em votação parecer em votação agora em turno único parecer de redação final do projeto de lei do deputado Tito Torres que dispõe sobre desafetação de um trecho de rodovia autorizando o poder executivo a doá-lo ao município de Caparaó vamos acompanhar a votação deste projeto que foi aprovado junto com 17 outros projetos na reunião extraordinária de plenário da manhã de hoje vamos acompanhar a votação votaram votaram sim 20 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto se aprovado o parecer de redação final do projeto 5.493 de 2018 parecer de redação final do projeto 5.509 de 2018 deputado Dalmo Ribeiro em discussão parecer não há oradores inscritos e cessa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silésio em votação parecer você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei do deputado Dalmo Ribeiro Silva que autoriza o poder executivo a doar um imóvel ao município de Santa Rita do Sapucaí vamos acompanhar a votação deste projeto que foi aprovado na manhã de hoje junto com outros 17 projetos na reunião extraordinária de plenário vamos acompanhar portanto a votação agora do parecer de redação final votaram sim 19 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o parecer de redação final do projeto 5.509 de 2018 parecer de redação final do projeto 975 2019 do deputado João Vitor Xavier em discussão o parecer não há hora dos inscritos em cessa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégio em votação parecer você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final de um projeto do deputado João Vitor Xavier que autoriza o poder executivo a doar um imóvel ao município de Alvinópolis vamos acompanhar a votação votado sim 19 senhores e senhores deputados nenhum voto não nenhum voto branco está aprovado o parecer de redação final do projeto 975 2019 parecer de redação final do projeto 1052 2019 das deputadas delegada Sheila e Ana Paula Siqueira e do deputado Gustavo Mitri em discussão parecer não há oradores inscritos e cessa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégio em votação parecer você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei das deputadas delegada Sheila e Ana Paula Siqueira e do deputado Gustavo Mitri que institui o dia estadual de enfrentamento às drogas a ser comemorado anualmente no dia 26 de novembro vamos acompanhar a votação votado sim dezenove senhores e senhoras deputados não voto não nem voto branco está aprovado parecer de redação final do projeto 1052 2019 parecer de redação final do projeto de lei 1084 2019 do deputado Carlos Henrique em discussão muito bem como é um PL da minha autoria estou presidindo a sessão peço ao deputado Bartô que me substitua por favor para fazer a leitura do parecer e pode aparecer de redação final do projeto de lei número 1084 2019 do deputado Carlos Henrique em discussão aparecer não há oradores inscritos encerra a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o parecer você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei do deputado Carlos Henrique que dispõe sobre a criação do fundo estadual de desenvolvimento da agricultura familiar no estado vamos acompanhar a votação votaram sim 22 senhoras e senhores votaram não e branco zero senhores está aprovada o parecer de redação final do projeto de lei número 1084 de 2019 devolvo a presidência ao deputado senhor Carlos Henrique obrigado deputado Bartô parecer de redação final do projeto de lei 1195 2019 do deputado cristiano silveira em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silésio em votação parecer em votação em votação votação votar 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 o sim 19 senhores o deputado deputado mal tram voltou sim no parecer de redação final do projeto 5601 de 2014 14 de redação final do projeto 1348 2019 do deputado coronel sandro em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silésio em votação parecer você acompanha agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei do deputado coronel sandro que altera dispositivos da lei número 14.941 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos e TCD vamos acompanhar a votação votado votado sim 18 senhores e senhoras deputados nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 1348 2019 parecer de redação final do projeto 228 2020 da deputada Ione Pinheiro em discussão parecer não há oradores escritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação parecer em votação agora o parecer de redação final em turno único do projeto de lei da deputada Ione Pinheiro que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Educação o programa de intercâmbio internacional de Minas para o mundo vamos acompanhar a votação votaram sim 20 senhores e senhoras deputadas nenhum voto não nenhum voto branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto 2208 2020 requerimento ordinário 1055 2021 do deputado sargento Rodrigues solicitando seja projeto de lei 1088 2019 distribuído a comissão de segurança pública em segundo turno para aparecer a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação requerimento em votação só aguardando por favor o sinal da nossa assessoria de mesa para que os deputados e as deputadas possam processar sua votação agora sim em votação requerimento de mesa para a venda para a Votaram sim 18 senhores e senhoras deputados, nenhum voto não, nenhum voto branco. Portanto, está aprovado o requerimento ordinário 1555-2021. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Uma boa tarde a todos. Você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira, que contou com pronunciamentos de oradores inscritos e a aprovação de parecimentos.